Olá pessoal do YouTube, agora eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para umas pessoas que estavam me criticando aí, né? Sobre já tá aí, né? E as pessoas falaram que com essa garrafa pet que eu coloquei aqui para capturar as abelhas que saem dali, ia morrer, né? Que eu sou assassino, que essas outras que ia ficar aqui, que eu tampei com esse saco plástico aqui, ó, com esse saco plástico aqui, só que quando eu tampo com esse saco plástico, ela não tampa totalmente, que eu vou dobrando ele assim, ó, ele passa oxigênio ainda, eu vou dobrando ele e tampo o buraco, para quê? Para capturar as abelhas que fica para o lado de fora, ela entra na garrafa pet, né? Então, as pessoas falaram que eu matei todas as que estavam aqui, mas será que morreu mesmo? Olha só aí na boquinha aí, ó, elas reconstruíram um novo canuchuzinho, como dá para observar aí, né? Olha para você ver, e tá cheio de abelha, já tá aí, ó, deixa eu focar direitinho, olha aí para vocês verem, ó, cheinho. Eu coloquei esse saco plástico aqui no local desse buraco e aí as que estavam lá dentro se alimentou com o alimento que estava aqui dentro do tronco, né? Ela se alimentou e não morre, que você deixa de três a quatro dias com esse saquinho, só que esse saquinho, ele não fecha totalmente o buraco, porque ele passa oxigênio. É a mesma coisa, olha o outro canuchinho que eles fizeram aqui, ó, tá tampado para nenhum bicho entrar, né? E elas tampam esse buraquinho aqui, ó, como vocês dá para observar que está tampado, para nenhum bicho entrar por proteção e entra oxigênio aqui com os buraquinhos que elas deixam aí, né? A mesma forma é esse saco plástico aqui, ó, eu tampei o buraco e aí elas não teve como sair, as que estavam aqui fora, veio para entrar, entrou na garrafa pet, vou mostrar para vocês aí a garrafa pet, como é que está, né? Se capturou ou não, se morreu ou não, que essas aqui dá para observar que não morreu, tá vendo aí, ó, elas entrando? Olha só, então as pessoas estavam criticando, falando que morreram, mas não morreu, né? Dá para observar que não morreu, está cheinho de abelha aí, ó, e as pessoas estavam falando que eu estava fazendo o modo errado, não sei o que, mas estão cheinho de abelha, já está aí, ó, entrando, saindo, dá para observar aí, olha só, né? Agora vamos lá na garrafa pet para ver se as que entrou lá dentro se morreu, né? Vamos lá para ver, né? Vamos lá que dá uns 100 metros daqui de distância, então vamos até lá, que essas aqui deu para vocês observarem que está no mesmo local aí, ó, que é um pé de umbu, né? E eu coloquei a outra no outro canto, vamos lá ver. Então, pessoal, chegamos aqui na garrafa pet, essa aqui foi aquela que eu coloquei para demonstração, aquele dia lá, né? Aquela foi uma demonstração de como capturar as abelhas, já está aí, aqui não tinha nenhuma abelha, já está aí nesse pé de umbu aqui, que esse aqui é um outro pé de umbu, lá, é, daqui lá dá 100 metros, mais ou menos, né? No outro pé de umbu que está ranchado. Olha só como é que está aí, ó, será se capturou? Olha só, se não capturasse, que já tem mais ou menos uns 15 dias, há 20 dias mais ou menos, que eu tirei essa garrafa pet de lá para cá, né? Olha só como é que está aí, ó, olha a boca da garrafa pet, será se capturou da forma que eu fiz? Será se as outras lá também morreu? Vocês viram que não morreu, né? Que está cheio de abelha, já está aí lá, fizeram um novo canuchinho, e olha só, capturou aqui, ó, dá para observar aí que está cheio de abelha e já está aí. E eu tenho as outras garrafas pet aqui também, que também estão se capturando. Aqui, ó, essa aí vocês estão vendo que aí, olha a outra aqui, ó, será se captura da forma que eu faço? Olha aí, captura aí, ela se arrancha aí, ó, olha para você ver, ó, cheio de abelha e já está aí, né? Então, essa forma que eu faço, é uma forma que dá certo, né? O que eu faço, é, eu boto em prática, depois que boto em prática, deu certo, aí eu posto para vocês, para ajudar vocês aí no YouTube, né? Eu não estou enganando vocês. Tem muita gente aí que está criticando, falando que eu estava matando as abelhas e já está aí, que eu deveria ser denunciado, mas olha só, se ela se matou, olha só aí, né? Vocês viram lá que não matou lá, lá no tronco, que ela já fez um novo canuchinho, está cheio de abelha e já está aí lá, né? Está aí a outra, né? Dá para observar aqui, ó, que tem muita abelha e já está aí aqui também, ó, que elas estão aqui, ó, olha só, vou tocar aqui só para vocês verem, ó, Olha o tanto de abelha já está aí, ó, essas aqui são as que eu, que eu capturei lá, né? Elas vieram para cá, elas estão se acostumando aí, a garrafa pet, ó, né? Olha só, cheinho de abelha, ó. Agora vamos estar mostrando para vocês aí as caixinhas de madeira que eu faço aí, né? Será que dá certo? Eu fazia assim, depois colocava na caixinha de madeira, vamos estar mostrando para vocês minhas caixinhas aí que eu faço. Olha só essa caixinha aqui, dá para observar aí, olha aí. Então a forma que eu faço, dá certo, aí você vê, senão eu não teria pego aí na caixinha de madeira, essa aí eu já tirei da garrafa pet e já coloquei aqui nessa caixinha, né? Dá para observar aí que está capturada, já é uma casa de abelha já está aí que eu fiz através da garrafa pet. Olha essa outra aqui, ó, dá para observar aí, ó, que está cheinho de abelha já está aí, entrando aí para dentro, né? Isso aqui já é uma outra caixa, ó, em um outro local, né? Você vê que o canuchinho aqui é diferente daquele outro. Agora eu vou mostrar uma outra caixinha inteligente ali, que essa aqui é uma caixinha vertical, né? Vamos ver a caixinha inteligente que eu fiz também. Olha só a caixinha inteligente aqui, ó, essa aqui é a caixinha inteligente, né? Que ela tem as repartição, né? Dá para observar aí que está cheio de já está aí também, né? Olha aí, ó, se não desse certo, se fosse errado, dessa forma que eu pego, não daria certo aí, né? Não teria nenhum já está aí aqui, né? Então, se eu faço, é porque dá certo. Se eu posto na internet, é porque deu certo. E aí eu boto em prática tudo o que eu aprendo, boto em prática. Depois que deu certo, aí eu posto para vocês, para ajudar vocês, né? Eles podem fazer do jeito que eles quiserem. É, eu faço da minha forma, deu certo? Não precisa eu estar olhando a internet da forma deles. Eu faço do meu jeito e eles fazem do jeito deles. Precisa estar criticando, né? Então, se eu fiz e coloquei para vocês verem, é porque deu certo, pessoal. Então, quem gostou aí, dá um joinha. Se inscreva no canal, que eu vou estar postando vários vídeos para vocês que curtem o nosso canal, que está crescendo cada vez mais. E não se esqueça de clicar no sininho, para quando eu postar um vídeo, você ficar informado no seu dispositivo que eu postei um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí